Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse, que é o nosso quarto episódio daqui da série Advogado Nível Ouro, que nós estamos fazendo essa preparação para a próxima jornada de holding familiar. Está chegando, começa segunda-feira, às 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E hoje, nesse vídeo, nós vamos te explicar o que o Emílio Santiago, o cantor Emílio Santiago, teria a aprender com Dirce Navarro de Camargo, matriarca lá do grupo Camargo Correia. Essa série, ela faz parte dessa nossa empreitada para levar isso aqui até você, esse prêmio, essa placa de quem chega no nível ouro, nível ouro, que é quando o advogado começa a faturar mais de 35 mil reais por mês, trabalhando com holding familiar, entrando no time holding Brasil e trabalhando com holding familiar, ganhando mais de 35 mil reais por mês. É esse o nosso objetivo, essa é a nossa missão de levar até o nível ouro. Vamos nessa, então, mas antes, solta a vinheta da série Advogado Nível Ouro. Bom, Emílio Santiago, o famoso cantor, né, que era cantor e deu uma coisa que você não sabe a respeito dele, Emílio Santiago também se formou em Direito, era advogado e não se formou numa faculdade qualquer, se formou no que eu entendo ser a melhor faculdade de Direito do Brasil, e aí é o bairrismo tomando conta aqui, formado lá na UFRJ, na FNB, na nossa Faculdade Nacional de Direito, de onde eu também sou egresso. E Emílio Santiago, ele faleceu aos 66 anos de idade, em março de 2013. E veja, na época, o Emílio Santiago, ele deixou uma fortuna equivalente a 80 milhões de reais, que é fruto do seu trabalho como artista, como cantor. Desde 2013, existe um, na época, um rapaz, agora é um homem, né, Alexander Nunes, que buscava o reconhecimento de paternidade do Emílio Santiago, alegava ser filho do Emílio Santiago, e até hoje o processo não acabou. Em 2013, você tem ideia? Já foi deferido pela justiça, até hoje ainda não aconteceu, a exumação do corpo do Emílio Santiago, pra poder fazer um exame de DNA. Cara, coisa de louco, surreal. Mas não é só isso. Em paralelo, teve um processo de reconhecimento de união estável, movido por um sujeito chamado Márcio Francisco, que foi vitorioso, e diz ter vivido lá com o Emílio Santiago, como se marido fosse, durante 18 anos. 18 anos. E ainda tem uma irmã, por parte de pai, que diz ser irmã, chamado Ercília Santiago. Olha só a confusão. A Ercília, se não tiver a união estável, não tiver filho, ela é herdeira. O filho luta pra ser reconhecido como herdeiro e concorrer por cabeça com o marido do Emílio Santiago, né? E o marido, por sua vez, também lá buscou o reconhecimento pra ser reconhecido como herdeiro. Enfim, uma confusão danada, danada, danada. E por conta de uma fortuna que não foi pequena, desse gênio da música popular brasileira chamado Emílio Santiago. E o Emílio Santiago, dentro do patrimônio dele, além desse monte de valores, né? Dentro do patrimônio dele, além de um apartamento no Leblon, que era onde ele morava, também tem um outro apartamento em Nova York. E aqui entra um ponto em comum com a família da Dirce Navarro de Camargo, que é o que você vai entender aqui. Bom, a Dirce Navarro de Camargo era a controladora lá do Grupo Camargo Correia. Ela tinha um patrimônio estimado de 26 bilhões de reais. 26 bilhões de reais. E faleceu ali bem perto da época que também faleceu Emílio Santiago. Faleceu em abril de 2013. Só que ela aos 100 anos de idade. Viveu pra burra, mulher. E deixou três filhas. Regina Camargo, Renata Camargo e Rosana Camargo. As três herdeiras lá do Grupo Camargo Correia. O Grupo Camargo Correia não é a construtora. O Grupo é uma holding que controla vários negócios. É uma holding familiar, tá? Chamada Grupo Camargo Correia, que controla vários negócios. Entre eles, a famosa construtora Camargo Correia, que participou da construção de Brasília. Enfim, é uma empresa aí de muitas e muitas e muitas décadas de existência. E pouco depois do falecimento da Dirce Navarro de Camargo, veja, aconteceu em 2013. Pouco depois veio lá a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato arrebentou com a Camargo Correia. Arrebentou, arrebentou. Por pouco não quebrou a Camargo Correia. E aí, em 2015, a Camargo Correia chegou a fazer um acordo de leniência de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Agora, em paralelo, o que tem de parecido entre Emílio Santiago e a Renata Camargo, a segunda filha, então, da Dirce Navarro do Camargo, é que ambos tinham um apartamento em Nova Iorque. O Emílio Santiago, lá, com o apartamento dele. Beleza, agora, a Renata Camargo. No meio daquela confusão toda da Lava Jato, Camargo Correia fazendo acordo de leniência, a Renata Camargo compra um apartamento no prédio mais caro do mundo. Fica na Ilha de Manhattan, no Central Park, um prédio de 70 andares que ela pagou a bagatela de 30 milhões de dólares. É, ela pagou o equivalente hoje, né, a 150 milhões de reais. 150 milhões de reais foi o valor que ela desembolsou para comprar esse apartamento no Central Park, na Ilha de Manhattan. Para você ter ideia, no meio daquela coisa toda da Lava Jato, a mulher se torna vizinha do Paul McCartney, vizinha da Naomi Campbell, da Madonna, um bocado de gente muito, muito, muito rica. A diferença é que esse povo todo é pobre perto dela, porque ela não mora só no Central Park, ela mora no prédio mais caro do mundo. Mesmo tendo acontecido aquilo máximo, como é que pode, por que a Lava Jato não pegou? Ué, não pegou porque não tinha nada para pegar, porque estava tudo correto, foi tudo organizado licitamente, tudo feito direitinho. Cadê o inventário da Dirce Navarro de Camargo rolando por aí? Não tem. É isso, a gente fica se perguntando, por que as pessoas comuns, elas enriquecem, e o seu patrimônio, eles se esvaem, eles se desidratam com o inventário. Isso acontece com um sem número de famílias. Agora, em paralelo, por que as pessoas que vêm desse ambiente dos negócios, os grandes empreendedores do país, eles continuam ricos, geração após geração, cada vez mais prósperos, como se não tivesse esse tal de inventário com eles. E de fato, não, a resposta é essa, é porque não tem inventário para essas famílias. E não é porque eles são ricos e poderosos, e pagam alguém para não fazer inventário. Não, não, não é esquema, não é parada torta, não é jeitinho, não. É um sistema lícito, mas que a solução vem de dentro do ambiente empresarial. Nenhuma dessas famílias passam por isso. Por quê? Porque lá dentro desse ambiente que faz parte do dia a dia deles, a solução para as empresas é replicada para os seres humanos. As mesmas soluções que fazem a empresa que participou da construção de Brasília estar de pé até hoje, mesmo passando por tudo o que passou, é replicada essa solução para dentro das famílias. Lá no ambiente empresarial, você conhece essa solução. E não é qualquer ambiente empresarial, é o ambiente das maiores empresas do Brasil, das maiores fortunas do Brasil. E isso é replicado para dentro das famílias. O problema é que essas soluções não estavam disponíveis para as outras famílias do país, nem mesmo para aquelas mais abastadas. Mas isso acabou. Isso acabou por quê? Porque agora tem a tal da internet. E através da internet a gente pode fazer isso aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo. Essas famílias adotam a mesma solução usada nos negócios. E pronto! O patrimônio só cresce. O patrimônio não mingua. E é isso que você vai aprender. Você vai aprender como usar esse mesmo sistema para proteger o patrimônio dos seus clientes e fazer com que eles ganhem muito dinheiro com a economia em impostos que seriam desnecessários. E é porque você vai aprender a entregar uma solução assim. Uma solução tão importante. Uma solução que protege não só o patrimônio, não é só o dinheiro, mas protege a família brasileira. É porque você vai entregar uma solução tão eficiente e tão importante que isso vale tanto. É porque eles entregam solução assim que os membros lá do time holding Brasil estão alcançando o nível ouro. É por isso que essas pessoas que fazem parte lá do time holding Brasil estão chegando nesse nível que não se chega no Brasil, não se chega advogado, ganha 35 mil reais por todo mês trabalhando com holding familiar. Você não vê por aí em qualquer canto. Mas existe um lugar onde está lotado deles. É lá dentro do time holding Brasil. Pessoas que, assim como você, começaram pela jornada de holding familiar. E é nesse nível que você vai chegar também depois de participar da jornada de holding familiar. Então qual é o seu próximo passo agora? Seu próximo passo é se inscrever para participar da jornada. Ah, maravilha, estou inscrito. Então continua acompanhando. Segunda-feira começa a aula de número 1. Não chega nem um minuto atrasado. Sabe aquela enrola, 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 enrola? Não vai ter na jornada, não tem espaço para isso. O volume de informação é muito alto. Então eu preciso que você, você, muito papel e algumas canetas estejam juntos num ambiente, olha, silencioso, com paz e tranquilidade para você estudar. De preferência é que você consiga botar isso talvez na tela de uma televisão ou de um laptop. Jamais, jamais pelo telefone não faça isso. Muita informação na tela, muito detalhe, você vai perder. Então, segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos um compromisso marcado. A nossa aula de número 1 desse curso que você vai ter a oportunidade de fazer gratuitamente, desde que assista ao vivo, às 8h30 da noite, horário do Brasil. Beleza? Um forte abraço no seu coração. Te vejo segunda-feira. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho